7 mudanças que acontecem com os seios na gravidez Ao longo dos 9 meses carregando seu filho no ventre, seu corpo passa por várias transformações e surgem várias dúvidas sobre o tipo de parto, se as marcas vão ficar para sempre e como seus seios ficarão depois de passar por tantas modificações acontecendo no seu corpo Uma coisa é certa, eles não serão os mesmos enquanto o bebê estiver na sua barriga e depois que ele vira ao mundo Veja 7 mudanças que vão acontecer 1. Eles ficam maiores Sua barriga não é a única parte do seu corpo que vai aumentar Desde os primeiros meses, a quantidade de tecido gorduroso e o fluxo de sangue nos seus seios aumentam numa força tarefa para ajudar os dutos de leite e as glândulas mamárias a crescerem 2. Eles ficam mais pesados Não é pra menos, com todo o aumento de fluxo de sangue e expansão do tecido glandular, seus seios começam a inchar Além disso, os seios, assim como o corpo, passam a reter líquido, o que é uma consequência do aumento da progesterona e do estrógeno 3. Eles ficam estampados de veias Com o tempo, a gravidez também trará veias bem azuladas na região dos seios Elas estarão mais visíveis debaixo da pele porque estão dilatando para acomodar o aumento do fluxo de sangue 4. Eles passam a produzir óleos Os seus seios ficam maiores e tornam-se mais definidos E não para por aí, a auréola fica mais larga e escura, resultado dos altos níveis de estrógeno As glândulas de Montgomery, aquelas pequenas bolinhas na auréola e no mamilo começam a crescer e produzir óleos, que protegem os mamilos e auréolas de rachar ou secar durante essa transformação 5. Podem começar a vazar No segundo ou terceiro trimestre, você pode notar um líquido sair do seu mamilo É o colostro, um leite inicial que a mulher produz durante a gravidez e nos primeiros dias depois do parto Ele é concentrado, pode secar e ficar em torno dos mamilos 6. Surgem as temidas estrias Todo esse aumento no tamanho faz com que a pele do seio seja esticada e infelizmente isso deixa marcas de estrias Conforme a estria aumenta, seus seios passam a coçar Alivia a coceira e mantém a pele da mama hidratada após o banho e na hora de dormir 7. Eles precisam de um suporte Os seus seios nunca precisaram de tanto amor e atenção como eles precisam neste momento Invista no suporte deles, já que agora seu corpo está mais pesado e suas costas devem aguentar Uma dica é optar por sutiãs de algodão em vez dos sintéticos Eles são mais confortáveis porque permitem que a pele respire Música Música Música